Olá menores, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de ciências e como vocês podem observar, certo? Aqui no nosso quadro existem diversos tipos de animais e o tema que nós vamos trabalhar hoje são as estratégias de defesa, são as estratégias que esses animais utilizam para se defender, ok? Pessoal, os seres vivos, assim como os animais aqui do nosso quadro, eles possuem características que lhes permitem sobreviver em determinado ambiente. Quando um ser vivo, ele está bem adaptado ao local onde vive, suas chances de sobreviver é bem maior, certo? Então vamos conhecer algumas estratégias de sobrevivência, de defesa. A primeira é a camuflagem. Alguns animais, eles conseguem passar despercebidos nos ambientes onde vivem. Por quê? Porque são muito parecidos com ele. Dessa forma, é mais difícil de serem vistos pela sua presa. Então a sua chance de sobreviver é bem maior. E os animais que utilizam, certo? A camuflagem, essa estratégia de defesa, como vocês podem observar aqui no nosso quadro, é a coruja. Existem também outros animais que utilizam essa estratégia, como o bicho-folha, o camaleão e entre outros. Vamos para a próxima estratégia de defesa. O mimetismo. Pessoal, alguns animais, eles têm como estratégia de defesa se parecerem com outros animais, que normalmente são bem mais fortes que eles. Como exemplo, nós temos aqui a borboleta coruja. Ela tem esse nome, certo, pessoal? Porque a sua asa que lembra uma coruja. Então, dessa forma, ela consegue se defender. Então, essa estratégia é chamada de mimetismo. Existem outros animais que também utilizam essa estratégia, como o louva-a-deus, o linguado, que é um tipo de peixe. Vamos para a próxima estratégia. Vida em grupo. Olha aqui, pessoal. Preste atenção. Existem animais que vivem em grupos, como vocês podem observar aqui no nosso quadro, os peixes, ok? Eles vivem em grupos. Esse comportamento, certo, pode trazer benefícios para eles, como facilita a busca por alimentos e ajuda na proteção dos indivíduos, ok? Vida em grupo. Próxima estratégia. Produção de veneno. Certos animais produzem venenos, como o escorpião, que vocês podem observar aqui, ok? Ele costuma ser usado quando o animal se sente ameaçado ou quer imobilizar uma presa para se alimentar dela. Pessoal, também existem animais que não produzem veneno, mas utilizam outras substâncias para tentar se proteger. É o caso do gambá, que ele libera uma substância com um odor desagradável quando ele se sente ameaçado. Outro exemplo também é o polvo que solta uma tinta escura que pode confundir seu predador, ok, pessoal? Então, relembrando, certo? Vamos lá. A coruja, ela representa a estratégia de defesa conhecida como camuflagem. Bem, a borboleta coruja, ela representa o mimetismo, os peixes, a vida em grupo, ok? E o escorpião, a produção de veneno. Então, essas são as quatro estratégias de defesa que nós estudamos hoje. Então, eu quero que vocês realizem, certo? Na plataforma de aprendizagem, que é o nosso Positivo On, certo? A nossa trilha de aprendizagem, certo? O volume 1, a unidade 1 e 2, ok? Acessem lá o www.positivoon.com.br e realizem suas atividades. Bons estudos e até a próxima aula!